Salve, salve galera, boa tarde, eu sou Igor, instrutor de paraquedismo, estou aqui na Queda Livre, São Paulo, Boituva E agora nós iremos conhecer quem é a vítima, quem é o próximo maluco que vai se jogar do avião comigo Vamos lá, conhecê-lo? Eu estou aqui com o... Bruno Bruno, Bruno, conta pra mim onde você vai vestido de astronauta, todo amarradão Ah, vamos dar um salto ali de paraquedas, né? Conta pra gente como surgiu essa ideia maluca Cara, estava em casa sem fazer nada, decidi, ah, vou comprar alguma coisa aqui pra mim fazer no final de semana Vou andar de kart, um paint, vamos não sei Aí apareceu lá um paraquedas e falei, é isso mesmo, vamos que vamos e é tudo nosso Aqui, ó, aguarda aí Vocês daqui agora na minha frente, vem pra cá Aê E aí 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 E aí? O aluno! E aí, tudo bem? Valeu, valeu garoto! Vira ele aqui para trás, ó Valeu garoto! Não foi dessa vez! E aí? Da hora, da hora Está entregue aí, ó Elas pensaram, mas não foi dessa vez Não foi dessa vez Valeu, 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 galera Valeu, valeu, hein? Obrigado! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo Eu não sei como é que eu fui de parar aqui, não Quando lhe falaram, eu fiquei bem atrás do pescidão Não, não posso ir, é muito bom Muita adrenalina pra mim Música 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 Música